Fotos aéreas mostram passagem de ciclone, que atingiu 51 cidades e registrou ventos de 111 km por hora em Santa Catarina. No total, 29 pessoas ficaram desalojadas e 23 desabrigadas, segundo a Defesa Civil de Santa Catarina. Ao longo desta quinta-feira, o número pode aumentar. Assista agora em Últimas Notícias O ciclone que passou por Santa Catarina entre terça-feira, 9, e quarta-feira, 10, causou prejuízos em 51 municípios. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a força do fenômeno também provocou rajadas de vento de 111 km por hora em Urupema, na Serra. Em Bom Jardim da Serra, na mesma região, a velocidade máxima registrada foi de 108 km por hora. No total, até às 19h21 de quarta, 29 pessoas ficaram desalojadas e 23 desabrigadas, segundo o órgão estadual. Rodovias foram interditadas e ao menos sete cidades precisaram interromper as aulas por um dia. Ao longo desta quinta-feira, 11, o número pode aumentar. A passagem do ciclone também interferiu no funcionamento de barragens pelo Estado. Foi determinado o fechamento total das comportas da barragem Oeste, em Tayó, no Vale, e da barragem Sul, em Ituporanga, na mesma região. Em Joinville, no norte, cidade mais populosa do Estado com 600 mil habitantes, houve deslizamentos de terra, quedas de muro, destelhamentos e alagamentos. Veja as imagens áreas. Danilo Lacerda, morador da cidade, precisou deixar a casa que vive com a família após acordar com água dentro da residência. Abre aspas. Bate aquele desespero de sair correndo só catar as crianças e sair fora. O resto deixa tudo na mão de Deus. Foi o que aconteceu. Infelizmente perdemos tudo. Fecha aspas. Disse. Em Urobici, na serra, um casal ficou ilhado dentro de um carro quando o nível do rio da cidade subiu e alcançou as portas do veículo. A ocorrência foi atendida por volta das 12 horas e 15 de quarta-feira. Os bombeiros usaram um trator para retirar o veículo de dentro do rio. Após registrar diversos estragos por causa do mau tempo na quarta-feira, 10, Santa Catarina deve ter sol e nuvens em todo o Estado nesta quinta, 11, indicou previsão da Defesa Civil. A atuação de uma massa de ar frio deve deixar o tempo firme no território catarinense. Mesmo assim, por causa do acúmulo de chuva desde terça, 9, ainda há riscos. O tempo deve ser de sol com variação de nuvens. No litoral e áreas próximas, a nebulosidade tende a ser maior e pode ocorrer chuva de forma fraca e isolada. Veja mais notícias do Estado no G1SC. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.